Olá, bem-vindos, bem-vindas a esse evento. Eu sou Marilyn Pelicão, a diretora da Aliança de Florianópolis. É um prazer começar a apresentar esse novo encontro, essa conferência que vai começar o kit, o primeiro kit das Alianças Francesas do Brasil, da Aliança Francesa de Florianópolis, sobre essa temática das novas tecnologias. Então, hoje é a conferência que vai permitir de introduzir esse kit, que consta com três ateliers, e hoje vamos falar das novas tendências nas áreas das tecnologias de hoje e daqui a cinco anos no Brasil, mas também no mundo inteiro, porque a gente vai terminar essa conversa bem interessante, com a participação do Quebec, com uma conversa com Sarah Sanchez, que vai nos acompanhar um pouco depois. Então, eu vou deixar a palavra para a Aida, que vai ser a professora, que é uma professora bem querida aqui na Aliança Francesa de Floripa, e que vai ser a professora também do atelier, e que vai fazer, então, a conversa com Henrique e Marcelo. Henrique e Marcelo, boa tarde, que são especialistas dessa área. Então, muito obrigada pela presença, aproveitem demais esse momento, e a Aida deixou a palavra para você. Obrigada, Marilene, boa tarde, bonjour ao público que nos assiste, boa tarde, bem-vindos ao professor Henrique Cunha e professor Marcelo Siqueira, que eu vou apresentar, antes da gente passar as questões, então, nesse evento em que nós vamos falar de tendências e oportunidades no mercado de trabalho de TI. Então, o professor Marcelo Siqueira é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Gestão Informática, especialista em Gestão de Segurança, e também doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Desde 2004, é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, e a sua pesquisa, geralmente, abrange áreas da inteligência artificial, da qual falaremos aqui, como sistemas multiagente, aprendizagem de máquina e consciência de máquina. Já o professor Henrique, Henrique Cunha, também é professor efetivo do IFPB, no campus de Campina Grande, possui graduação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, atuou como coordenador do curso de bacharelado em Engenharia da Computação do IFPB, e tem experiência na área de desenvolvimento desses temas, atuando principalmente nas seguintes áreas, Engenharia de Software, Desenvolvimento Web e Robótica Educacional. Então, vamos aproveitar a presença desses dois especialistas para, então, falar um pouco sobre essas novas tendências na tecnologia, e começamos com um assunto bastante atual, que é a pandemia. Então, eu gostaria de perguntar, professor Marcelo, com a pandemia vimos aumentar o trabalho à distância, e com isso passamos a usar mais recursos tecnológicos, para áudio e também videoconferência, por exemplo, e o nosso consumo de internet aumentou, e isso deve ter impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias para esses fins. Você poderia dizer como o mercado do TI foi impactado pela pandemia? Primeiramente, boa tarde, gostaria de saudar a todos que estão participando desse evento, agradecer a AIDA, ou AIDA, pelo convite de participar deste evento, e dizer que é uma satisfação enorme de contribuir com a escola da qual fiz parte durante um tempo, como aluno, Valência Francesa, e dizer que o mercado de TI, assim como as demais áreas do conhecimento, de produção, todas as áreas da nossa sociedade, foram impactadas, de alguma forma, pela pandemia. É importante dizer que o primeiro impacto a se perceber no mercado de TI pode se perceber na forma como as empresas passaram a realizar o seu trabalho, ou seja, assim como nas demais áreas, nós percebemos que houve a necessidade de haver uma nova forma de atuar, fazendo o uso das tecnologias para poder realizar um trabalho a partir de nossas residências, e isso também foi percebido nas empresas de tecnologia da informação. No entanto, muitas empresas, elas já atuavam fazendo o uso do trabalho colaborativo usando tecnologias. Isso a gente percebe principalmente pelo fato de que, logo no início da pandemia, diversas empresas, elas já possuíam plataformas, possuíam sistemas de software, aplicativos, que permitiram com que outras atividades pudessem ser viabilizadas. Há exemplo da educação, onde nós podemos utilizar aplicações ou softwares, como, por exemplo, o Google Meet, a plataforma que nós estamos utilizando, e diversas outras mais. Então, as empresas, elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, no entanto, já havia diversos esforços nesse sentido, antes mesmo de essa pandemia começar. E isso é uma tendência que deverá perdurar a partir do momento em que agora verificou-se que é muito mais confortável trabalhar de casa e que a videoconferência permite diversos tipos de reunião e atuação em sua área profissional. Mas, como você mesmo disse, essa questão já era uma corrente na área da tecnologia de informação, mas eu acredito também que outras... Pode ter havido uma multiplicidade de oportunidades para os profissionais de TI. E eu gostaria, falando dos profissionais, saber qual a formação... Se existe uma formação típica do Brasil que é diferente do resto do mundo, já que o mundo está tão globalizado, como que se dá essa formação? Então, existem diversos perfis de formação do profissional. Quais os mais procurados? E quais as principais diferenças em relação ao que esse profissional pode observar no mercado internacional? Professor Henrique, se puder nos esclarecer? Certamente. A gente, primeiro, antes de tudo, agradecer também o convite, né? Fico também muito feliz de participar desses momentos. E contem comigo aí, sempre que precisarem. Então, respondendo a pergunta, e também pegando o gancho aí no que falou o professor Marcelo, o mercado de TI, ele está muito aquecido desde 2001, quando eu comecei nessa... na minha graduação, né? A gente já observava um grande crescimento de oportunidades no mercado de TI. e muitos diziam, já naquela época, que isso era uma bolha, que não... mas sendo uma chave do mercado iria saturar e que não iria absorver a quantidade de profissionais que estavam sendo formados. Isso desde 2001, que eu escuto essa história. Todo ano alguém repete isso, mas todo ano a gente só vê crescer o mercado de TI, crescer as oportunidades, porque são essas pessoas que trabalham com tecnologia que criam novas indústrias, né? Imagine você que, por exemplo, a gente tem uma indústria totalmente nova, muito recente, de, por exemplo, carros autônomos, né? Que é uma indústria que até 20 anos atrás ninguém imaginava, mas que agora é absolutamente uma realidade e que a gente vai ter que lidar com essa realidade nos próximos anos, nos seus impactos econômicos, políticos e sociais. Então, quem quiser se envolver com o mercado de TI, né? Fazer uma formação em TI hoje, pode acreditar que não deve faltar emprego nos próximos anos. E as formações são as mais diversas, né? Aqui no Instituto Federal da Paraíba, nós temos alguns cursos voltados para essa área. Nós temos o curso de telemática, por exemplo, voltado para a área de gestão de TI. E temos o curso de engenharia de computação, que é voltado para a formação de desenvolvedores, engenheiros de computação, né? Que possam desenvolver todo sistema, né? A formação que nós temos aqui no Brasil, ela é muito rica nesse sentido e que não tem grandes diferenças em relação a instituições do exterior. Eu sei disso porque a gente que é acadêmico, a gente tem esse papel de observar as coisas mais recentes, né? As desenvolvimentos mais recentes e a gente vê também os perfis que são formados lá fora, né? Principalmente na Europa, Estados Unidos, na China, enfim. no Canadá, no Japão, entre outros. E a formação que a gente faz aqui no Brasil, nas grandes instituições de ensino, ela vai ao encontro, né? Ela realmente, assim, com a Duna, com o que tem se desenvolvido pelo mundo, que é o que todo mundo está fazendo hoje em dia. A inteligência artificial como uma grande área, né? E que a gente pode, o professor Marcelo pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas que pode ser dividido em diversas sub-áreas, né? Machine learning, se chama muito de agentes, tem uma questão também aí da indústria 4.0 que une todas essas questões da inteligência artificial, big data, enfim, para prover serviços melhores e para prover indústrias novas. Então, a formação que a gente encontra no Brasil, ela é tão boa quanto a formação que a gente encontra no exterior, do ponto de vista de desenvolvimento dessas novas tecnologias. O que o profissional brasileiro, às vezes, tem, como é que eu posso dizer assim, tem de restrição, é o conhecimento da língua, né? Então, a gente já recebeu aqui diversas oportunidades de parcerias com empresas do exterior, mas, infelizmente, a gente não consegue formar as pessoas com conhecimento da língua, para ocupar essas vagas. E aí é que a coisa pega, porque a formação técnica, ela é, ela é muito tranquila do ponto de vista do que a gente faz aqui no Brasil hoje em dia. Sim, nós aqui já, os professores de língua, né, Aliança Francesa, nós trabalhamos com profissionais que nos procuram justamente para dominar o francês para que possa abraçar essas oportunidades pessoas que aparecem também, né, em forma de parceria com empresas no exterior ou que tem um projeto de imigração, por exemplo, para o Canadá, para o Quebec, sobre o qual nós vamos falar mais um pouco depois, com a Sarah Sanches. E eu gostaria de saber, então, professor Marcelo, quais os assuntos sobre inovação tecnológica que vocês mais abordam em sala de aula para que os profissionais saiam atualizados, porque o mercado de tecnologia ele é muito rápido, ele age muito rápido e essas tendências que vão perdurar aí nos próximos cinco ou dez anos. Bom, a área de informática, como bem frisou o professor Henrique, como você acabou de frisar muito bem, é uma área muito dinâmica onde ocorrem transformações nos seus mais diferentes segmentos, teorias, técnicas, e o profissional, ele deve estar permanentemente atualizado e sempre observando o presente, o que é que está acontecendo, sobretudo em termos de pesquisa acadêmica e no desenvolvimento do mercado, bem como visualizar quais desdobramentos determinadas inovações podem render resultados. E aqui eu destaco um papel especial que a inteligência artificial vem desempenhando em diferentes tecnologias, pegando já um gancho que o professor Henrique falou, a questão dos carros autônomos, a questão da internet das coisas, a indústria 4.0 e principalmente a questão da análise de dados que vem desempenhando um papel de grandíssima importância para o desenvolvimento de novas aplicações. Então, dentro desse contexto da importância dos dados para a sociedade, atual, nós podemos destacar aqui as questões relacionadas para o uso extensivo das redes sociais, dos dispositivos móveis que nos acompanham permanentemente de forma ubíqua e também a questão da profusão dos dados no nosso dia-a-dia. Então, cada vez mais nós produzimos mais dados e dados mais complexos. Então, com a introdução dos dispositivos móveis no nosso dia-a-dia, como sendo parceiros, né, na realização de trabalhos, bem como para fins de comunicação e entretenimento, nós passamos a gerar mais dados, nós passamos a usar mais o computador e a pandemia acabou acelerando, né, esse processo ou incrementando esse processo. As pessoas foram, de certa forma, forçadas, né, para aqueles ou aquelas que ainda não estavam habituados a utilizar as tecnologias de comunicação, tiveram que se atualizar, de tal forma que hoje em dia já é uma realidade para uma grande quantidade de pessoas o uso, no mínimo, de aplicativos de comunicação. Então, atualmente, existe uma demanda muito grande por profissionais que estejam capacitados, estejam atualizados, estejam preparados para essa realidade que envolve as questões da inteligência artificial e suas diferentes técnicas. Então, friso aí muito bem para quem estiver assistindo aqui esse nosso evento, estiver interessado em ingressar nele ou então estar de olho no mercado não só nacional, mas também de outros países, a importância da inteligência artificial e, sobretudo, a questão da análise de dados para o desenvolvimento de uma série de novas e complexas e de grande impacto aplicações que serão realidade em pouco tempo. Muito obrigado, professor Marcelo, por ser muito elucidativo. Eu gostaria de frisar que Campina Grande, onde vocês atuam, é um polo tecnológico, muito forte, em Pernambuco sabemos que também algumas áreas do Nordeste, aqui no Sul, Florianópolis tem essa mesma característica, Curitiba também tem um público de profissionais de TI bastante atuante, e, então, nós estamos vendo a expansão do mercado de tecnologia da informação, está em franca expansão, parece muito promissor, porém, há também essa evolução, tem um outro lado da evolução tecnológica, que é suplantar outros tipos de emprego, então, ao mesmo tempo que ele suplanta, ele também cria outras oportunidades, por exemplo, recentemente, na semana passada, o diretor, o CEO do Facebook, anunciou, prometeu criar milhares de empregos nesse mercado para desenvolver a sua nova ideia, a sua aposta para o futuro, que é o metaverso, e o que nós podemos esperar de impacto no mercado de trabalho, tanto em relação a esses empregos que irão desaparecer e novos que serão criados ainda, ou que estão sendo criados, professor Henrique, se pudesse nos esclarecer. Acho que o seu áudio está fechado. Vamos lá. sobre essas questões que a gente vem se desenvolver nos últimos anos, a tecnologia é isso, a tecnologia surge para automatizar processos, em especial a tecnologia da informação para automatizar processos, e na automatização dos processos, o que acontece é que alguns empregos passam a ficar obsoletos. isso aconteceu muito recentemente, por exemplo, na relação entre táxis e motoristas de aplicativo. Basicamente, é uma próxima nova que foi criada por uma tecnologia nova de você poder usar o seu automóvel para prestar um serviço de transporte sem estar associado a uma empresa de táxi. e isso foi uma grande revolução que a gente viu acontecer recentemente e que colidiu com muitos interesses dessas empresas. E aí, a gente está vendo também surgir outros tipos de tecnologias que vão deixar possivelmente até os próprios motoristas de aplicativos sem emprego. Por exemplo, há a tendência do mundo inteiro de desenvolvimento de carros autônomos. O Uber já tem uma frota de carros autônomos rodando nos Estados Unidos, muito embora pequena em fase experimental, mas isso já é uma realidade. E aí, no Brasil, por exemplo, nós temos mais ou menos, o dado mais recente que eu consegui colher foi de 6 milhões de pessoas que estão trabalhando como motoristas de aplicativo. E se, da noite para o dia, a gente introduzir uma tecnologia que vai deixar 6 milhões de pessoas, 6, 7 milhões de pessoas sem emprego, a gente precisa de um plano de requalificação dessas pessoas. Porque isso pode, isso gera, desemprego gera uma série de problemas no nosso tecido social que a gente precisa ficar muito atento. E isso também é um argumento muito forte para, por exemplo, um plano nacional de renda básica aqui no Brasil, por exemplo. Mas isso é uma questão mais social. Sobre a questão do metaverso, essa é uma questão muito recente que vai criar muitos empregos para o desenvolvimento dos primeiros protótipos de metaverso. Mas eu acredito que, no momento, investir suas fichas na sua carreira para se capacitar para esse tipo de tecnologia é um tanto prematuro. Muito embora é uma coisa que os profissionais de TI estão se formando agora e, obviamente, já estão no mercado precisam ficar atentos para saber os novos desenvolvimentos. O que eu acho importante da gente focar agora para quem quiser emprego agora no Brasil e, principalmente, no exterior é justamente essas questões que o Troço e o Marcelo falou. Interagência artificial, análise de dados é tópico quentíssimo. as empresas estão buscando na lista de dados assim todo dia e pagando muito bem tanto no Brasil quanto no exterior. Indústria 4.0 quem sabe unir essas tecnologias de IoT, internet das coisas, inteligência artificial, grandes massas de dados, big data para prover novos serviços, ele tem mercado garantido nos próximos anos no Brasil e no mundo. Professor Marcelo, não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa ou, no caso, a gente também poderia falar de uma maneira mais específica justamente o que você mencionou, Henrique, sobre, enfim, estamos em um mundo cada vez mais ultraconectado, a sociedade será impactada, precisamos nos ajustar às tecnologias que se impõem como tendência e como realidade e falar um pouco mais sobre essa nova revolução industrial como se fala com o avanço da tecnologia que é a indústria 4.0 gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso ela será, por exemplo, no que ela vai impactar tanto para os profissionais que estão trabalhando no mercado quanto para o nosso planeta, será uma indústria mais limpa porque ela é mais tecnológica, qual o impacto dessa indústria para profissionais e sociedade? Bom, uma das principais promessas ou um dos principais aspectos podemos dizer dessa forma da indústria 4.0 diz respeito ao uso inteligente de recursos ou seja a otimização não só dos processos como forma de reduzir custos e consequentemente aumentar a capacidade de produção a fim de viabilizar uma maior produção e os efeitos e os efeitos disso são produtos de melhor qualidade produtos mais acessíveis do ponto de vista econômico bem como também a questão da rentabilidade então dentro desse conjunto de possibilidades que o advento da inteligência artificial dentro do processo produtivo pode propiciar diz respeito a questão da gestão mais eficiente de matéria-prima bem como a questão dos do produto dos resultados da produção ou seja a a eficiência uma maior eficiência no processo produtivo vai permitir com que se descarte material desnecessariamente a questão do uso eficiente inteligente da energia dentro do processo produtivo e assim por diante então acredita-se né e isso é muito provável sobretudo pelo fato de que um dos principais atores nesse nessa nova não apenas tecnologia mas é uma nova filosofia de conduzir o processo produtivo que é a Alemanha eles estão bastante preocupados com essa questão do meio ambiente né os últimos acontecimentos o evento recente que aconteceu agora né na Escócia e todos os investimentos e discussões que vem sendo feito ultimamente em torno da questão ambiental a Alemanha vem contribuindo bastante nisso e recentemente a Alemanha né ela vai lá produzir um documento né inclusive nesse sentido aí já chamando atenção para a importância da indústria 4.0 para o impacto ambiental que é o grande tema sendo discutido no mundo atualmente então muito interessante eu gostaria apenas que o professor Henrique assim desejar completasse a sua fala sobre a indústria 4.0 como ele percebe né o seu ponto de vista sobre isso então concordo plenamente com o Marcelo né a gente tem que estar muito atento a essas questões alguns países estão na vanguarda desse esse tipo de desenvolvimento e o Brasil é um dos países que deveria assim estar à frente desse debate né liderar esse debate porque nós temos a maior reserva de água potável do mundo nós temos a Amazônia né que é a grande parte da Amazônia fica no Brasil né existe a Amazônia colombiana existe em outros países mas a a grande massa da Amazônia no Brasil é uma das maiores diversidades de vida do mundo então o Brasil deveria liderar esse tipo de discussão né do impacto das novas tecnologias no bem ambiente e no e na geração de energia que é o grande gargalo da humanidade hoje né a gente não consegue gerar energia suficiente né ou até consegue mas pensando nas novas tecnologias a geração de energia é um gargalo é um gargalo grande e que a gente precisa resolver e que somente a migração para energias renováveis ela não não nos dá essa esse como é que eu posso dizer assim esse alívio na hora da gente desenvolver novas tecnologias que vão demandar cada vez mais recursos energéticos né e aí é um problema que a gente tem que resolver para o futuro né de pensar como como a gente vai impactar o nosso ambiente desenvolvendo cada vez mais tecnologias mais abrasivas mais destrutivas né e que tem um potencial inclusive para tornar a vida no nosso planeta num futuro longínquo inabitável né então a gente precisa pensar nisso agora porque o tempo urge né sim professor Henrique é exatamente essa discussão atual né a gente não tem mais tempo a perder temos que as novas tecnologias também tem esse papel de buscar soluções para os nossos problemas né de humanidade e eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês nessa conversa muito elucidativa sobre essas novas tendências do mercado de tecnologia no Brasil e no mundo então mais uma vez eu obrigada professor Henrique Cunha professor Marcelo Siqueira foi um prazer e nós vamos agora nós vamos agora apresentar a professora desculpa a consultora em prospecção e promoção do escritório do Quebec em São Paulo aqui no Brasil Sara Sanches que vai entrar e vai nos fazer uma boa explicação sobre as oportunidades de trabalho no mercado de tecnologia boa tarde bem vinda boa tarde muito prazer muito obrigada pelo convite foi muito interessante ouvir a conversa de vocês e estou muito feliz de estar aqui para poder apresentar um pouco das oportunidades do Quebec no mundo da tecnologia e não sei se a gente pode começar já mas eu poderia talvez sim por favor pode começar fazer uma apresentação perfeito gostou de compartilhar minha tela vamos lá um minutinho tá aqui perfeito vocês estão vendo por enquanto não não vamos esperar um pouquinho eu estou vendo apareceu se quiser tentar de novo para mim está falando que está aparecendo e agora agora sim perfeito 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 então eu vou apresentar um pouco o Quebec primeiro a Idave sente-se a vontade de me interromper durante a apresentação se tiver dúvidas perguntas coisas que não ficam claras e vamos começar com a base um pouco de geografia porque talvez tenha gente que não conheça o Quebec o Quebec é uma província do Canadá não é um país mas é a maior província do Canadá é um território gigantesco na verdade é mais ou menos o equivalente do estado de Amazonas mas tem pouca gente tem 8 milhões e meio de habitantes então mais ou menos concentrado na região sul de Quebec Montreal que vocês podem ver nesse mapa que são cidades próximas dos Estados Unidos Boston Nova York Toronto uma região que é bem integrada ao nordeste americano da economia americana a gente tem o fleuve Saint Laurent que é a maior a mais importante via navegável da América do Norte então é um ponto um polo econômico muito importante para essa região toda e como é um território enorme mas com pouca gente é um território de muita natureza muita floresta tem muitos lagos no Quebec e muitas as estações que vão mudando e não é só neve não é só inverno tem claro o inverno que muita gente conhece do imaginário do Canadá que é bem frio tem muita neve mas também tem um verão bem quente uma primavera muito linda florida e um outono bem colorido e Montreal que é a metrópole né é muito multicultural com muitas muitas indústrias muita tecnologia muitos prédios altos muitos festivais famosos também como o Festival de Jazz de Montreal e Francophonie mas também tem a cidade de Quebec que é a capital da província de Quebec que é famosa pelo Chateau Frontenac que é o centro histórico e patrimônio da Unesco que é muito faz muito pensar na França na Europa e tem também outra cidade e tem oportunidade de trabalho em todas as cidades não só em Montreal e não só em Quebec eu tenho um pequeno vídeo que não posso passar aqui para vocês poderem ver em imagens o que que é realmente o Quebec vamos tentar colocar ok o que é o que é o que é que é o que é Vamos lá. 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 Então, tem todo um sistema que oferece uma qualidade de vida de alto padrão e é também um lugar super seguro, né? Montreal, por exemplo, que é a maior cidade, a metrópole do Quebec, é a área metropolitana com o índice de criminalidade e homicídio mais baixo de todas as grandes cidades do Canadá e dos Estados Unidos. Então, realmente, um dos lugares do mundo mais seguro para se viver é o Quebec. O custo de vida também é muito menor do que em Toronto, do que em Vancouver, do que em Nova York ou outras cidades dos Estados Unidos. Tem saúde e educação pública, o que ajuda nesse custo de vida. A gente não tem que pagar, por exemplo, uma escola privada para os filhos porque o sistema público é de qualidade. Eu, por exemplo, fiz tudo na escola pública. É só na universidade, no ensino superior, que aí realmente tem que pagar, mas mesmo assim as universidades do Quebec são as mais baratas do Canadá e dos Estados Unidos. Tem creches baratas também, tem um sistema de creche financiado pelo governo, que também são as mais baratas do país e dos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que a vida realmente tenha um certo conforto e é um motivo a mais para escolher uma vida tranquila e segura no Quebec. E eu acho que agora um dos motivos mais importantes são as oportunidades, porque são várias, são muitas oportunidades do Quebec neste momento. Por quê? Porque o Quebec, já falei, 8 milhões e meio de habitantes, muitos idosos, taxa de natalidade muito baixa. O desemprego está agora 5,6%, na verdade, acabou de mudar. Tem empresas que recrutaram, continuaram a recrutar, mesmo na pandemia. O processo de recrutamento, assim, no início parou, mas depois as empresas continuaram a recrutar internacionalmente, porque não tem pessoas suficientes no Quebec para poder preencher todas as vagas. E o mercado de TI é o setor que tem mais demandas neste momento. Claro que a gente está procurando também na saúde, na fabricação, no setor manufatureiro, na gastronomia, agora que as coisas estão reabrindo, hotelaria, gastronomia. Mas a gente está aqui para falar de tecnologia, né? Então, realmente, este é um das prioridades, na verdade, do governo do Quebec de poder encontrar talentos no mundo inteiro nessa área de tecnologia. E vou explicar um pouquinho melhor como está o mercado. como no Brasil e como no mundo inteiro, está muito quente o mercado, está muito aquecido, tem muitas vagas, mas, além disso, o Quebec é a maior concentração de empregos em tecnologia do Canadá, representa 3% do mercado de trabalho, 5% do PIB. Só no Quebec, são 9.500 empresas de TI. 60% desses empregos estão em Montreal. Montreal realmente é um polo muito importante de tecnologia e de tecnologia criativa também, que vou explicar melhor depois, da indústria criativa, que procura muitos talentos. 10% dos empregos nessa área estão na cidade de Quebec, na capital, Ville de Quebec. Na Ville de Quebec também tem empregos em inteligência artificial, mas tem muito também de consultoria, porque o governo fica na cidade de Quebec, então tem muitos empregos no governo, que são empregos de boa qualidade. E tem também no setor de fabricação, não é só empregos de TI em empresas de TI. Agora, vocês falaram um pouco disso, da indústria 4.0, todo mundo precisa de talentos em tecnologia. E a gente tem até muitos estudantes e programas de faculdades de alta qualidade para técnicos, para graduados, mas a quantidade de formados não é suficiente para preencher as vagas, a demanda. Então, todas as profissões em TI estão em déficit, estão com falta de trabalhadores. O perfil do profissional de TI no Quebec, infelizmente, poucas mulheres, 78% de homens, é um pouco igual no Brasil, mas como no Brasil, no Quebec, tem muito incentivo, muitos programas para tentar reverter esses dados, tentar encorajar mulheres a entrar nessa área de tecnologia. A média da idade é 42 anos, um dado muito interessante. Um em cada três profissionais de TI não nasceu no Canadá, nasceu em outro país. E isso é uma proporção que a gente só vê no mercado de tecnologia, a gente não vê em outros setores. Porque realmente é um setor que procura muitos estrangeiros, muitos profissionais no mundo inteiro, e também porque é muito fácil se integrar a esse mercado, é muito fácil entrar, se adaptar, não precisa, por exemplo, fazer equivalência, os diplomas são reconhecidos, e é uma linguagem, apesar de ter que falar francês para ir trabalhar no Quebec, é uma linguagem que um marroquino, um brasileiro, um indiano, eles vão se entender falando a mesma língua da tecnologia. O salário médio é 78 mil dólares canadenses por ano, que a gente calcula por ano, é muito acima do salário médio, que é mais ou menos de 50 mil, e tem 10% de trabalhadores que são autônomos. tem mais ou menos 260 mil, um pouquinho mais, 262 mil profissionais de tecnologia, esse número cresceu demais desde 2006. Então, a maioria são analistas, consultores, informática, vocês podem ver, a imagem está em francês, mas eu posso traduzir, tem 53 mil programadores desenvolvedores, então a grande maioria é nessa área, tem também agente de manutenção, de ajuda, assistência a usuários, analista de bancos de dados, técnico de informática, então tem uma variedade muito grande de cargos, e esses cargos não são só empresas de TI, é quase 50,50, 50,3 está fora de empresas de TI, então, hoje em dia, em banco, em empresas manufatureiras, usinas, tem na área de saúde, tem profissionais de TI realmente em todas as áreas. Esses são três setores que se destacam no Quebec. Claro que tem empresas de software, de desenvolvimento de software, de consultoria, mas esses três, digamos que o Quebec está virando um polo, está virando muito conhecido mundialmente por causa desses três subsetores que são muito importantes. a inteligência artificial. Primeiro, Montreal se tornou, nos últimos anos, um dos polos mundiais mais importantes nesta área. Montreal tem agora a comunidade universitária, maior número de doutorantes e de pessoas no mestrado, nessa área de inteligência artificial, maior comunidade universitária nessa área do mundo. É também o lugar do mundo para trabalhar e estudar em aprendizagem de máquina. A gente tem um grande centro de pesquisa, que é o Mila, que atrai pesquisadores do mundo inteiro, realmente, e trabalhadores também. E essa expertise atrai também empresas estrangeiras, atrai investimentos, e tudo isso faz com que a demanda para trabalhadores e profissionais aumente ainda mais. É a mesma coisa para a área dos jogos digitais. Montreal é o quinto maior polo mundial de jogos digitais. Tem muito incentivo para as empresas multinacionais, estúdios do mundo inteiro estão indo para Montreal e trazendo talentos e atraindo talentos e produzindo jogos que são famosos no mundo inteiro. Por exemplo, Assassin's Creed, que foi criado no Quebec. Tem grandes estúdios como Ubisoft no Quebec. Em Montreal, é mais forte, mas também na cidade de Quebec tem polo de inteligência artificial e de jogos digitais. E também o setor de efeitos visuais e animação, que também está crescendo demais. Essa indústria criativa muitas produções cinematográficas estão produzindo em Montreal, no Quebec. Muitos filmes foram feitos no Quebec e a gente nem sabe. Filmes que ganharam o Oscar dos melhores efeitos especiais, por exemplo, na parte de animação também. Então, por exemplo, Blade Runner ele ganhou o melhor Oscar para efeitos visuais foi feito no Quebec. E não é só no cinema, também tem, por exemplo, a indústria criativa de grandes espetáculos. Tem empresas do Quebec que fizeram o Moment Factory, por exemplo, que criaram toda a iluminação de algum Super Bowl, de show da Madonna, de jogos olímpicos, da iluminação e da criação do espetáculo. Então, é realmente uma área que está crescendo muito e que está precisando de profissionais de tecnologia. Agora, como encontrar emprego no Quebec? O primeiro jeito, digamos, seria por uma missão de recrutamento. A gente, o governo do Quebec organiza missões de recrutamento com parceiros de cidades, como Montreal Internacional, que é a agência de desenvolvimento da cidade de Montreal. Tem também Quebec Internacional, que é a da cidade de Quebec. Então, com esses parceiros, a gente organiza a Jornet Quebec, que são missões de recrutamento. E é bem simples. É uma plataforma do governo onde empregadores colocam vagas. Agora, na pandemia, tem missões mundiais, porque virou tudo virtual. Essa foto é, por exemplo, quando as empresas se deslocavam num país, por exemplo, na França, já teve na Colômbia, já teve no Marrocos, para realmente conhecer os candidatos. Nesse momento, está sendo virtual e as missões são mundiais, regionais. Agora, a gente acabou de terminar uma Jornet Quebec América Latina, para todos os países da América Latina, mas tem também por países. Já teve Jornet Quebec Colômbia, Jornet Quebec México, e quem sabe vai ter Jornet Quebec Brasil nos próximos meses. As ofertas de emprego que estão nesse site são temporárias. Então, são previstos de um a três anos e é totalmente gratuito. É muito simples, tem que entrar na plataforma, criar um perfil, se registrar, ver as vagas, mandar a candidatura, fazer a carta de motivação. Claro que tudo isso tem que ser em francês para se destacar. Daí a importância de estudar francês. Não precisa de intermediário para participar, não precisa de um consultor, um advogado, nada, nada. É super simples. Não tem limite de idade, que é uma pergunta que sempre volta. Os empregadores não estão preocupados com esse tipo de informação. Eles querem saber a experiência. É como se fosse um processo seletivo no Brasil. As pessoas querem saber a experiência, o diploma, o nível de língua e depois para fazer a contratação. É importante saber que as pessoas que são contratadas, em uma missão de recrutamento, elas vão ter os mesmos direitos do que os canadenses. É a mesma coisa. Então, é um processo super regulamentado, supervisionado pelo governo, então, é super seguro. O nível de francês, aí depende da vaga. Mas, maioria, assim, intermediário, normalmente, pede intermediário. Para alguns carros, as empresas estão exigindo um pouco menos, pode ter intérpretes na hora da entrevista, mas, claro, que se o candidato que não tem francês concorrer contra uma pessoa que tem francês intermediário, a pessoa que tem francês intermediário pode ganhar, porque, realmente, é um a mais, como já falei, no Quebec, a língua do trabalho é francês, para se comunicar, para entender os colegas, o chefe, as instruções, tem que ter um bom nível de francês. E o que é muito interessante na missão de recrutamento e nesse processo de recrutamento de profissionais temporários, é que a empresa guia o processo migratório. Então, o processo de imigração não fica só com o candidato, quem paga uma grande parte do processo é a empresa, a empresa paga por várias etapas e também guia o processo burocrático, toda papelada, o candidato não fica sozinho, perdido, porque pode ser um pouco assustador, todas as coisas que a gente tem que preencher, documentos, não sei o quê, então isso é uma vantagem desse processo. Como que é exatamente? A primeira etapa é realmente participar, se candidatar numa vaga de uma missão, a segunda é conseguir uma entrevista e conseguir uma oferta e assinar o contrato e aí só quando assina o contrato que vai começar o processo realmente migratório, o processo burocrático, a empresa vai pedir para o candidato preencher documentos, também dar documentos, identidade, passaportes, essas coisas, para poder pedir o certificado de aceitação do Quebec, que é um documento na verdade que comprova que o Quebec realmente escolheu você e permite o candidato entrar e com esse documento e o resto vai poder pedir a autorização de trabalho e aí realmente sim é o candidato que vai fazer essa parte no consulado do Canadá aqui em São Paulo a parte de vista de exame médico de biometria e tudo mais. É importante também mencionar que pode ser um projeto de família o cônjuge na maioria dos cargos assim o cônjuge pode ir com o trabalhador com o profissional e pode ter uma permissão de trabalho aberta isso quer dizer que pode trabalhar em qualquer lugar o profissional que é contratado numa missão de recrutamento ele 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 é ligado à empresa ele não não pode trabalhar não pode decidir do dia para a noite eu saio dessa empresa vou para a outra até pode mas vai ter que ter um novo visto ligado à outra empresa então é isso é importante notar também os filhos podem ir sem problema podem frequentar escola pública é escola pública gratuita e normalmente né um processo que vai de oito meses a um ano durante a pandemia teve alguns atrasos mas as coisas estão voltando é a normal assim é de forma progressiva ah só um minutinho estamos agora numa missão de recrutamento journais quebec jude video e vfx efeitos visuais e jogos digitais está acabando na verdade faltam alguns dias é a cidade de montreal que está promovendo com a gente com o governo né essas vagas vocês têm um link aqui que a gente pode até colocar no chat se quiserem e tem até 12 de novembro para se candidatar então falta pouco mas eu convido vocês a entrar na plataforma são 15 estúdios de montreal tem mais de 100 vagas de empregos para o setor de jogos efeitos visuais e animação como já expliquei é de graça tem que entrar na plataforma com esse link pode se inscrever a várias vagas não tem limite e até o dia 12 então vocês têm ainda um pouco de tempo para se candidatar e as entrevistas vão ser de forma virtual a partir do dia 15 de novembro até o dia 21 de novembro então é bem rápido né as empresas na verdade já estão selecionando os candidatos para poder fazer as entrevistas do dia 15 até o dia 21 de novembro esses são alguns dos estúdios que estão participando então são grandes estúdios internacionais realmente Square Ennis como já falei Lúdia Warner Brothers Net Games então são realmente lugares digamos para quem é da área é um desafio muito interessante de poder ir trabalhar dois anos né adquirir uma experiência numa empresa de grande porte internacional que produz grandes produções filmes ou jogos e e tem várias várias vagas na verdade né não é tem de tecnologia programador tem backhand de sistema sênior tem artistas de efeitos visuais tem vagas de diretor de game designer de animador de compositor então é uma área bem diversa de tecnologia criativa então convido vocês a entrar na plataforma através desse QR Code e ver todo o detalhe das vagas outro jeito de encontrar emprego no Quebec é através dessas plataformas de nossos parceiros que tem também vagas de forma contínua no ano inteiro que não é por uma missão de recrutamento então as vagas que estão no site Talon Montreal ou Quebec na cabeça são vagas que se elas estão nesse site é porque o empregador não está encontrando talentos no Quebec está disposto a pagar um processo para recrutar uma pessoa fora do país então é bem interessante fiquem de olho realmente nessas plataformas está começando esse processo então não tem muitas vagas por enquanto mas no futuro vai ter ainda mais e temos o sistema Arimar que também é do governo e do Ministério da Imigração esse sistema é totalmente diferente é para a imigração permanente as missões de recrutamento é temporário então é um visto de dois a três anos mas depois com algumas condições depois de comprovar um francês intermediário de comprovar uma experiência de trabalho dá também para solicitar a permanência no Canadá mas esse sistema é para ir diretamente como permanente não é a via mais rápida a missão de recrutamento é mais rápido é menos complicado não tem que comprovar tanta coisa como a permanência esse sistema vocês entram com esse QR code no site de Arimar e vocês declaram seu interesse em migrar para o Quebec preenchendo tem que preencher várias informações e se o governo achar que o seu perfil é interessante para o Quebec vai convidar o candidato a realmente depositar uma demanda de imigração permanente a demanda de imigração permanente é mais complicado do que o temporário como já falei porque tem realmente que comprovar com teste de francês tem que comprovar com vários documentos a experiência de trabalho só que chega como permanente porque que eu falo desse programa é porque os profissionais de tecnologia neste momento tem pessoas chamadas nessa área mas as pessoas que são chamadas tem o francês então se é uma coisa que interessa a vocês realmente a minha dica é focar no francês com o kit que foi lançado agora pelas alianças francesas é uma dica excepcional mas também tem outras coisinhas que vocês podem fazer como ouvir a rádio de Rádio Canadá ou assistir televisão o TV 5 Mon Plus que tem várias séries que tem vários vários filmes da francofonia mas também do Quebec eu coloquei também esse site do Office Quebecois da Lângue Française que é muito interessante é um site onde vocês podem encontrar várias dicas de francês e também alguns vocabulários ligados a certas áreas e tem vocabulários da área de tecnologia porque no Quebec a gente se preocupa muito com o francês e de não usar palavras em inglês então realmente a gente tenta traduzir e isso pode ser até um choque para os brasileiros que chegam em empresas que no Brasil se usa as palavras em inglês mas no Quebec vocês falam por exemplo download no Quebec a gente vai falar telecharger é só um exemplo mas nesse site vocês tem por exemplo aqui vocabulário de la sécurité informatique da segurança informática que são palavras em francês ligadas a certas áreas que seja engenharia informática la réalité virtuelle realidade virtual né então fica a dica para vocês eu agradeço muito pela atenção espero ter explicado bem e apresentado bem o mercado de trabalho na área de tecnologia no Quebec e espero que muitos brasileiros vão tentar se adaptar nas próximas missões de recrutamento nessa área porque vão ter muitas missões no futuro muito obrigada muito obrigada Sara Sanches pela sua apresentação extremamente útil muito rica em informação e eu gostaria aproveitando o último slide da Sara falar que nós vamos ver esse vocabulário específico para tecnologias em francês no ateliê que vai se passar então a partir da próxima semana e será oferecido pela aliança francesa de Florianópolis então para profissionais do mercado de tecnologia da informação ficarem mais preparados porque realmente aqui com esse evento ficou comprovado que o francês então é uma das línguas do futuro francês profissional para quem busca para quem busca novas oportunidades então é uma grande é um momento de focar então e participar do nosso ateliê de novembro agradeço a atenção de todos espero que tenha sido útil para vocês profissionais e nos vemos no ateliê então tchau para todo mundo Au revoir